Então pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a nossa live de comportamento alimentar que acontece todas as terças-feiras, às 20h30. Eu sei que nem todo mundo consegue assistir, mas tem muita gente que vê depois. Isso que importa, o que importa é a gente deixar aqui essas informações, que as pessoas podem se inspirar, podem aprender sobre corpo, sobre alimentação, sobre estilo de vida, sobre tudo isso que eu trago aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga, eu sou especialista em comportamento e transtornos alimentares e aqui nesse canal eu ajudo mulheres e também homens a resolver o comer emocional, a lidarem melhor com a alimentação. E o tema de hoje é um tema meio polêmico, o tema de hoje é sobre força de vontade, porque força de vontade é uma coisa que as pessoas falam muito quando se diz que quer emagrecer ou quer mudar a alimentação, quer mudar o estilo de vida, parece que eles invocam assim, ah, você tem que ter força de vontade. Ou aquelas pessoas que de alguma forma desistem, né, do processo de mudança, do tratamento, elas dizem assim, eu não tenho força de vontade. E eu vim aqui desmistificar essa tal da força de vontade, porque não é bem assim, não quer dizer que não conseguir significa que eu não tenho força de vontade, porque a força de vontade não é bem o que as pessoas acreditam que é, né? E às vezes as pessoas ficam querendo depender muito dessa tal força de vontade e isso não é exatamente o que a pessoa precisa focar, o que a pessoa precisa saber. Então a força de vontade não é algo que a gente deve se chamar assim ou lidar dessa forma. E eu vou explicar tudo isso pra vocês. Boa noite pra quem tá chegando, seja muito bem-vinda. E me diz aí, você que tá me ouvindo, você tem força de vontade? Ou você já achou que você não tinha força de vontade em algum momento? Porque geralmente as pessoas dizem que não tem força de vontade quando elas não persistem, né? É mais ou menos isso que elas querem dizer. Então, ah, eu não tenho força de vontade porque eu não levei adiante um plano que eu tinha, ou porque eu não consegui mudar minha alimentação, ou porque eu não consegui seguir o meu planejamento, ou porque eu não consigo fazer atividade física. E a impressão que dá é que parece que você precisa de ter num potinho uma certa quantidade de força de vontade. Isso não é possível e nem é necessário, né? Então se a gente muda o foco pro que importa, a gente pode passar a lidar melhor com a mudança, né? Com a mudança. Porque na verdade o que você precisa não é de força de vontade, você precisa conseguir fazer as mudanças que você quer e levar as coisas adiante na sua vida. Então não é assim, bem força de vontade, que é o que tá te faltando, né? O que tá te faltando talvez sejam outras coisas que eu acho que você pode descobrir nessa live e vai ser muito legal. Então na área do emagrecimento se fala muito dessa tal de força de vontade, mas o conceito de força de vontade, ele é muito mal interpretado, né? Na verdade ele é um conceito errado, né? Porque o conceito de força de vontade acaba culpabilizando a pessoa que não conseguiu levar adiante aquilo que ela planejou, aquilo que ela queria, as tarefas do dia a dia, os novos projetos, né? Então assim, na área de emagrecimento tem muito essa fala, que você precisa ter força de vontade. As pessoas inclusive dizem, tem profissionais da área da saúde que dizem, não, você tem que ter foco, tem que ter força e tem que ter fé, né? Não é assim que o pessoal escreve na academia? E o foco, força e fé é quase como se fosse exatamente isso, você tem que ter força de vontade. Olha que legal isso que a Rosana tá falando no Instagram. Ela disse que ela já chegou a rezar pedindo pra Deus essa tal de força de vontade. E essa tal de força de vontade, ela não ia aparecer, né? Não porque você não ia ser atendida, mas porque são outras coisas que você precisaria pra levar adiante determinadas tarefas, né? Então qualquer um que pensa em emagrecer vai ter essas recomendações, né? De ter que se esforçar, de ter que ter força de vontade, de levar adiante, né? Então o foco, força, fé, que eles chamam tal de força de vontade, enfim, né? É complicado, porque se a gente for pensar assim, força de vontade, ela é um recurso extremamente limitado. Porque o que seria então essa força de vontade, né? É a capacidade de colocar o foco em algo, de fazer uma certa mudança e manter essa mudança. Mas isso que se chama vulgarmente de força de vontade, na verdade é autocontrole. Na verdade, o nome correto é autocontrole. Então quando a gente pensa que eu deveria ter força de vontade, na verdade a pessoa tá querendo dizer assim, eu deveria ter autocontrole. E por que que a força de vontade é um recurso muito, 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 muito limitado? Porque a força de vontade, ela é um impulso inicial e você precisa de várias outras coisas para se manter num processo, e essa palavra importante é a palavra processo de mudança, entende? Então vamos dizer que você decida emagrecer, né? Que é o que muitas pessoas aqui que frequentam o meu canal querem ou querem melhorar a relação com a comida, né? Então se você decide fazer algo na sua vida assim, dessa forma, né? Você decide mudar a tua alimentação, o que que você vai fazer? Você vai tomar uma decisão. Na verdade, você tomou uma decisão de mudar algo na sua vida. E essa mudança que você quer fazer, depois que você chama ela, né? E você decide ela, você vai tomar várias atitudes, né? E você vai encontrar principalmente motivos. Quais são os motivos que você tem, né? Pra se manter, né? Naquele caminho de mudança que você decidiu trilhar. Então, os motivos pra que eu mantenha determinado comportamento, eles são extremamente importantes. A palavra motivação, ela vem exatamente disso, ela vem de quais motivos que eu tenho pra fazer determinada ação. E quais motivos que eu tenho pra mudar a minha alimentação? Quais motivos que eu tenho pra comer melhor? Quais motivos que eu tenho pra emagrecer? Quais motivos que eu tenho pra cuidar do meu estilo de vida? Então, depois da decisão, a gente vai precisar encontrar recursos, né? E dentro de um processo pra fazer a mudança. E mudanças geram desconforto. As mudanças geram desconforto. Eu vou contar sobre um estudo pra vocês, que é um estudo muito interessante. E também tem uma questão de gênero nesse estudo. Então, eu acho que é sempre muito interessante a gente perceber o quanto que homens e mulheres reagem também de forma diferente em determinadas situações. E esse estudo, ele teve como intuito perceber o quanto que as pessoas ficam desconfortáveis e o quanto que às vezes é difícil lidar com desconforto. Então, a experiência era a seguinte. Eles chamaram homens e mulheres e eles tinham que ficar numa sala e essas pessoas ficavam entediadas. Porque elas tinham que ficar numa sala e elas não sabiam quando elas iam sair dessa sala toda branca, né? Que não tinha estímulo nenhum. Então, elas ficavam naturalmente entediadas ali. E nessa sala tinha um botão vermelho. E esse botão vermelho elas poderiam apertar para sair dessa sala, né? E quando elas apertavam o botão, elas tomavam um choque. Então, não era bom apertar aquele botão. E você também saía do estudo e não recebia o dinheiro do estudo lá e tal. Mas era tão desconfortável ficar entediado naquela sala que 25% das mulheres apertaram o botão. E mais de 60% dos homens também apertaram o botão. Aí vem uma questão de gênero, né? Os homens acabaram desistindo desse desconforto muito mais fácil do que as mulheres. Muitos mais homens desistiram do experimento do que mulheres. Foi 60 e poucos por cento para 25%. Então, uma diferença bastante significativa aí. E esse estudo mostra duas coisas muito interessantes que eu acho. Uma delas, o quanto que o tédio pode ser problemático. A gente precisa até refazer esse tema, né? Porque eu já falei aqui sobre o tédio e a alimentação. Mas a gente vai refazer em algum momento. E o quanto que o desconforto gera coisas negativas nas pessoas. A ponto delas apertarem o botão que dava um choque nelas. E elas saírem do estudo sem ganhar dinheiro nenhum. Então, o desconforto, ele é muito grande. E é exatamente esse o ponto que acaba entrando aí naquelas pessoas que dizem eu não tenho força de vontade. Na verdade, essa pessoa está querendo dizer que frente ao desconforto, ela acaba abandonando aquela intenção de mudar. Porque qualquer mudança que a gente faça, a gente vai gerar um desconforto. Se você trocar o mouse de mão no seu computador, você vai gerar um desconforto. Você vai gerar numa mudança de hábito um certo desconforto. Então, o desconforto, gente, quando a gente fala de mudança, ele existe. Por quê? Porque a nossa mente, ela está acostumada a economizar energia, a fazer coisas no automático. Então, se o teu automático era não se exercitar de manhã e, de repente, você decide se exercitar todos os dias de manhã, porque para a sua saúde é importante, porque você tem motivos para isso, porque você quer ter um estilo de vida diferente, tudo bem. Mas você vai gerar momentos, nem que sejam momentos pequenos, de desconforto. E a gente, como ser humano, não tem facilidade de lidar com desconforto. Nós fugimos do desconforto a ponto de apertar e gerar um desconforto ainda maior, mas sair daquele desconforto. É preferível desconfortos momentâneos do que desconfortos que eu não sei quando que vão acabar. Então, quando alguém decide fazer uma mudança, especialmente mudanças que envolvem corpo e alimentação, elas acreditam que elas têm que ter esse impulso inicial permanente na vida delas. A força de vontade, ela é um impulso inicial que te fez tomar uma decisão de mudar. Mas isso passa, depois a gente vai ter que lidar com o quê? Com o desconforto, né? Esse desconforto, ele é possível de se lidar? Super possível, porque a gente tem vários recursos cognitivos, emocionais, recursos de comportamento para lidar com esse desconforto. Mas o que a gente precisa abrir mão é de querer ter força de vontade. Você não precisa de força de vontade. Não é isso que você está precisando quando você quer implementar mudanças na sua vida. Porque força de vontade você teve. Você teve um impulso inicial e esse impulso inicial, ele te fez criar o primeiro movimento. E isso é muito legal. Você criou o primeiro movimento. Se você conseguiu encontrar os motivos de fazer essa mudança, mais legal ainda, né? Você pode até listar. Isso é uma técnica muito interessante. Você pegar um papel e escrever que motivos que eu tenho para mudar. Se eu quero mudar a minha alimentação, pega o papel e escreve que motivos que eu tenho para mudar a minha alimentação. Talvez me sentir melhor com o meu corpo. Talvez ir para a praia mais confortável. Talvez brincar com os meus netos. Brincar com os meus filhos. Que motivos que você tem para fazer determinada mudança. Isso é motivação, né? Que motivos que eu tenho para me manter naquela ação. Mas ainda assim, mesmo você tendo força de vontade, tomou a decisão inicial, você encontrou os motivos. Ainda assim, você vai entrar num processo de mudança. Que é um processo que vai gerar desconforto. Vai gerar altos e baixos. Sabe quando eu digo aqui? Eu já falo de várias coisas que eu trago assim na forma de processo. Eu digo, não, mudar é um processo. A emagrecer é um processo. Se preparar para uma cirurgia bariátrica é um processo. Então, eu trago vários exemplos de processos aqui. E todo o processo tem o que? Tem altos e tem baixos. Tem acertos e tem erros. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem momentos mais motivados. Tem momentos mais desmotivados. E o que eu percebo? Eu percebo que muitas pessoas, quando elas erram, ou quando elas não estão tão motivadas. Quando elas não estão tão bem, né? Teve um alto e teve um baixo. E nesse baixo, ela se vê como alguém sem força de vontade. E ela diz, ai, tá vendo? Eu não tenho força de vontade. E isso vira uma crença dentro dela. E se você acredita que você não tem força de vontade. E que emagrecer é difícil. E que todas essas crenças que a gente tem falado aqui ao longo das lives. Ao longo dos vídeos, né? Ao longo dos stories. Se você acredita que emagrecer é difícil, que mudar é difícil, que se alimentar bem é difícil, vai ser difícil pra você. Eu não tenho a mínima dúvida. Por quê? Porque quando a gente acredita em algo, quando a gente tem na nossa mente que aquilo é uma verdade, a gente vive essa verdade. E não tem nada de místico, não tem nada de esotérico nisso. Isso é exatamente a nossa mente provando que ela está certa. A nossa mente adora estar certa. O nosso inconsciente adora estar certo. Então, ele vai fazer de tudo pra provar que essa crença que tá lá dentro é real. É uma verdade sobre você. Então, olha como é perigoso isso, né? Então, se te falta força de vontade, talvez a primeira dica que eu posso te deixar é pare de acreditar que você não tem força de vontade. Pare de acreditar que você não é capaz de lidar com os desconfortos. Pare de acreditar que você não tem autocontrole. Porque autocontrole vai ser aquilo que vai te manter ali no processo. Aquilo que vai te manter, talvez, acordando cedo pra se exercitar. E vai ter dia que você não vai querer acordar cedo, porque gera desconforto. E daí, o que você deve fazer nesses momentos? Você deve ter a habilidade de lidar com esses altos e baixos. Lidar com esse desconforto. Faz sentido isso pra vocês, essa conversa? Porque mudar gera desconforto. Gera desconforto no nível do nosso ego, gera desconforto na nossa mente, gera desconforto nos nossos automatismos, gera desconforto porque é assim, né? E cada pessoa tem uma capacidade maior ou menor de lidar com desconfortos. Vê lá na pesquisa que eu comentei com vocês o estudo. 25% das mulheres não sustentaram aquele desconforto que era estar naquela sala. E muitos mais homens também não suportaram o desconforto de estar naquela sala. Preferiram abrir mão. Preferiram um desconforto até maior, imediato, mas que eles se livrassem daquilo. E que é muitas vezes o que acaba acontecendo também nas pessoas que buscam mudar a relação delas com a comida ou resolver o comer emocional, né? Então, muitas vezes falta jogo de cintura. Sabe o que é assim? Muitas vezes falta habilidade de lidar com alto e baixo. Habilidade de dizer, tá, hoje não deu, mas amanhã eu faço, amanhã eu vou treinar. Agora, se cada vez que você, de alguma forma, desanima, de alguma forma tem um baixo, você acredita que te falta força de vontade, daí isso te faz desistir muito mais rápido. Te faz soltar muito mais rápido esse processo. Então, por que que algumas pessoas parecem ter força de vontade, né? No dito popular, que aí não é força de vontade, é autocontrole, né? Mas por que que algumas pessoas parecem ter mais autocontrole, mais força de vontade e outras menos? Porque algumas pessoas lidam melhor com o desconforto do que outras. Porque mudar gera um desconforto, né? Gera um desconforto aqui, gera um desconforto na nossa rotina. Mas é um desconforto possível, né? É um desconforto que com um certo jogo de cintura dá pra lidar, né? Então, como que as pessoas costumam fazer no emagrecimento? Elas costumam pôr lá o foco força-fé, elas querem, né, decidiram, então elas querem implementar isso na vida delas. Muitas vezes a pessoa quer mudar de um dia pro outro, né? Então, assim, ah, eu quero mudar minha alimentação. Então, ela começa com uma coisa muito rígida. Então, ela muda drasticamente a alimentação, ou ela faz uma restrição, né? Coisas que vocês já sabem que eu sou bem contra. Mas, assim, ela vai de uma maneira muito rígida. Ah, eu quero mudar. Então, eu tenho que ter força de vontade, eu vou pra academia todos os dias. Eu já contei pra vocês quantas e quantas pessoas acabam pagando academias e não vão. Por que que elas não vão? Elas pagam ano todo e elas não vão. Porque, de alguma forma, elas se fiaram na força de vontade, né? De alguma forma, elas acharam que era isso que elas precisavam ter. Elas precisavam ter força de vontade. E a verdade é que, não, elas não precisam. Ninguém precisa de força de vontade. Porque a força de vontade, ela vai ser esse momento inicial. Ela vai te dar, muitas vezes, habilidade e capacidade de decidir coisas. Mas não é a força de vontade que vai te manter fazendo aquele comportamento, tendo aquele novo hábito, né? A gente precisa de tempo. Por isso que a gente diz que é um processo. É um processo mudar o estilo de vida. É um processo emagrecer. Mas as pessoas, em geral, elas não são muito abertas para um processo. Elas querem fazer tudo o quê? Imediatamente. É o pessoal que chega... Hoje eu atendi um paciente que ele me falou assim, não, porque eu vou casar e eu preciso emagrecer. Então, assim, elas querem emagrecer rápido. Elas querem mudar, às vezes, uma alimentação que era emocional, comer emocional, às vezes exageros, compulsões. Elas querem resolver em um mês. Elas querem resolver rapidinho. E elas não se implicam na ideia de que é um processo. E elas se fiam na força de vontade. Então, assim, se qualquer um aqui, se pelo menos uma pessoa que está me ouvindo, né? Ouvir esse vídeo. Seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, não importa. Se você que está me ouvindo, você entender que você não precisa de força de vontade, eu acho que eu já vou me dar por feliz. Porque o grande ponto é esse, né? Você achar que você precisa de força de vontade. Então, ou você achar que você não tem força de vontade, o que é infinitamente pior, né? Porque algumas pessoas desistem porque elas acreditam que elas não têm força de vontade. Elas nem chegaram ainda a lidar com o processo, com o desconforto, com isso tudo que eu falei. Elas simplesmente abraçam a ideia de que elas não têm e elas seguem a vida delas assim, né? E crenças muito sabotadoras. Por que o povo chama de sabotadores, pensamentos sabotadores? E os nossos pensamentos podem ser muito sabotadores. Por que os nossos pensamentos podem ser muito sabotadores? Porque os nossos pensamentos, eles têm uma tendência muito grande de serem pessimistas. A gente pensa negativo muito mais do que a gente pensa positivo. E isso é uma coisa natural da nossa mente. A gente pensa negativo, porque pensar negativo preserva a espécie. Então, existe uma questão evolutiva que é melhor pensar negativo porque preserva a espécie. Mas se diante dos pensamentos negativos, você adotar isso como crenças pessoais, isso vai fazer um peso muito maior, né? Então, ah, eu não tenho força de vontade. Puxa vida, né? Então, eu vou sentir assim. Eu vou sentir que eu não tenho. Eu vou me sentir incapaz. Eu vou me sentir frustrada. Eu vou sentir que eu sou um fracasso, né? E justamente por quê? Porque se colocou muita intensidade na ideia de que eu tenho que ter força de vontade. Então, se você quer mudar, qualquer mudança, né? Qualquer mudança que você queira fazer na sua vida. Se você quer mudar e você quer que dê certo, você volta pra dentro de você e você trabalha as tuas crenças. Porque você vai ter que lidar com muitas crenças sobre você mesma. E essas crenças, elas muitas vezes são organizadas de uma forma que você não percebe, né? Então, se você lida e você vai lidando com altos e baixos e você vai fazendo mudanças um passo por vez, né? Um passo por vez. Lembram da última live que eu falei do coelho e da tartaruga? Exatamente isso. Se você der um passo por vez, a chance de você chegar lá é muito maior. Mas se você já acredita que você não tem força de vontade, que mudar é muito difícil, você já tem o caminho fechado. E, às vezes, você vai com toda aquela intensidade querendo resolver tudo no foco força-fé e você não vai conseguir, né? É verdade, Rosana. Essa é uma história que eu contei num vídeo já bem antigo. Acho que esse vídeo tem um tempão, né? Sobre a história de quando chegar na praia. Pelo menos pra gente encerrar, né? Encerrar a fala. Eu contava da viagem, né? E de por que que um processo... Um processo, ele é importante, né? Porque quando a gente faz uma viagem, né? A Rosana me lembrou dessa historinha. Quando eu vou pra praia com a minha família, né? Quando a gente faz uma viagem, quando vocês fazem uma viagem, a gente não tá viajando muito ultimamente. Mas quando a gente viaja, a gente monta a nossa mala, a gente se prepara, prepara o roteiro, né? Onde que eu vou, onde que eu vou viajar, onde que eu vou dormir, né? A gente prepara as coisas. A gente põe a mala no carro, por exemplo, né? A gente dirige até o local. A gente não se materializa, né? Eu decidi ir pra praia, então eu não me materializo lá, né? Então, a gente vai entrar no carro, a gente vai ter que aguentar uma viagem, né? A gente vai levar algumas horas pra chegar no nosso destino. Mesmo que sejam poucos minutos, a gente vai ter um certo trabalho, né? Pra chegar no nosso destino. E esse que é o ponto, né? É um processo. Não é porque você decidiu ir pra praia que você vai se materializar na praia. A gente não tem essa capacidade ainda, né? Mas quando a gente decide fazer, né? Se mudar para algum lugar, a gente tá aqui em Curitiba, por exemplo, eu, e quero ir até a praia, a gente vai precisar de um processo. E esse processo requer várias etapas. Inclusive, às vezes, até aguentar uma viagem que pode ser meio longa, né? Então, quando a gente decide fazer uma viagem, fazer uma mudança, a gente vai encarar isso, né? A gente vai encarar um processo. Então, eu perguntava, né? As crianças perguntavam, e aí, já chegou? E aí, já chegou? E aí, já chegou? Tem a história das crianças e tem a história do burrinho do Shrek, né? Pra quem assistiu o Shrek. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Por quê? Porque muitas vezes, especialmente as crianças, elas são menos tolerantes a esse desconforto de não chegar logo, né? Como assim? Eu quero ir pra praia, eu quero brincar, eu quero ir na areia, eu quero ir no mar. Mas não tem um processo, né? E esse processo, ele acontece, ele precisa acontecer, né? A gente não consegue se materializar em outro lugar. Isso é exatamente a mesma coisa quando a gente decide mudar, né? Então, quando a gente decide mudar, a gente tem um processo, né? E esse processo vai ter partes, ele vai gerar desconforto, ele vai precisar que às vezes você se controle, tem que controlar a paciência, né? Tem que ter paciência, porque você vai levar um tempo até chegar lá. Muitas vezes, a gente tem esse desconforto, e a gente tem, muitas vezes, altos e baixos, momentos em que tá mais tranquilo, lhe dá, momentos que tá menos tranquilo, lhe dá. E a partir daí, a gente vai conseguindo fazer algumas mudanças e se adaptando também. Cada vez que você vai viajar, vai ficando mais fácil de viajar, né? Vai ficando mais fácil de você fazer esse movimento. E é esse o grande ponto, né? E por isso que, Rosana, obrigada por lembrar dessa historinha, mas é exatamente isso, né? É uma analogia que eu faço da mudança, né? E quando a gente se abre pra fazer uma mudança, e que a gente aprende a lidar com desconforto, a gente aprende que tem altos e baixos, a gente aprende sobre as crenças que a gente tem sobre a gente mesma, né? E a gente vai organizando isso aos poucos, com paciência, com gentileza, com jogo de cintura. A gentileza consigo mesma é um bom caminho, né? Porque muitas vezes a gente vai ter altos e vai ter baixos. E se você não é gentil com você, você vai dizer assim, tá vendo? Eu não tenho força de vontade. Então, vamos parar de dizer que a gente não tem força de vontade. Porque você tem. A força de vontade foi aquele impulso inicial pra você tomar aquela mudança. O que vai acontecer a partir daí é aprender a estar num processo. Aprender que um processo tem partes. E que tem momentos bons e que tem momentos ruins. E quanto mais você ir trabalhando a visão que você tem sobre você, melhor. É a história também do yoga, né? Eu já contei essa história também. Então, a pessoa que decide fazer yoga, às vezes até ela se tornar alguém que se vê como um yogi, né? Que é alguém que faz yoga, ela leva um tempo, né? Então, ela vai começar a fazer uma prática, depois ela faz outra, depois ela faz outra. E ela só vai se ver como alguém praticante, alguém que realmente colocou isso na sua identidade depois de um tempo, né? Então, depois de um tempo, ela vai andar com o tapetinho embaixo do braço. Ela mudou, de certa forma, o jeito que ela se vê. E pra gente mudar o jeito que a gente se vê, é um processo. Então, se você quer emagrecer, se você quer comer melhor, se você quer ter um estilo de vida legal, entre num processo de mudança e perceba que vai ter altos e baixos, mas que você vai ter as suas próprias crenças pra lidar, você vai ter o seu próprio desconforto pra lidar, e você vai mudar aos pouquinhos a sua identidade. Uma partezinha, né? E que talvez seja a identidade de eu sou a pessoa que me alimento bem. A identidade de eu sou a pessoa que faço atividade física. A identidade de eu sou a pessoa que tem uma vida mais saudável hoje. E pra gente mudar a nossa identidade, é aos pouquinhos mesmo. Porque todos os nossos recursos psíquicos e intrapsíquicos vão fazer resistência a uma mudança, né? Mas com carinho e com gentileza, a gente consegue sim fazer essa mudança. Essa live foi uma confusão, caiu, travou, mas eu espero que essa mensagem faça sentido pra vocês, né? Que vocês possam guardar isso. Como plantar uma sementinha no coração, assim, né? Plantar uma sementinha diferente. Tirar essa ideia de que eu não tenho força de vontade e plantar a sementinha de que, com gentileza, e lidando com o processo de mudança, eu consigo chegar lá, né? Então, faz parte, né? Esse processo tem altos e baixos. A Rosana tá falando ali, uma vez não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave da porta que você tanto quer entrar. Rosana, a mudança, ela sempre assusta. Ela assusta, sabe quem? Ela assusta o nosso ego, né? A gente tem uma tendência muito grande de assustar o nosso ego quando a gente decide mudar. Porque se o nosso ego se vê de uma determinada forma, ele vai fazer de um tudo pra não querer mudar. Então, a gente encontra recursos egóicos que podem, inclusive, sabotar, né? Inclusive, te fazer acreditar em coisas que você não queria ou não vai te fazer bem nesse processo de mudança você acreditar. como, por exemplo, que você não tem força de vontade. Então, mudar assusta sempre. Mas, se você encara isso como tá tudo bem eu me assustar aqui, tá tudo bem eu me atrapalhar aqui, né? E você encontrar essa leveza, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo sempre. Né? Então, minhas queridas, meus queridos, obrigada pelos que os que caíram e voltaram e que estão aqui, que bom, né? Que bom, porque hoje foi um pouquinho atrapalhada essa live, mas eu espero deixar essa sementinha. Eu vou tentar depois pedir pra minha equipe montar o vídeo inteiro e postar, né? Organizado, digamos assim, pra que vocês também consigam ver esse material depois também, tá bom? Um beijo, um beijo grande, boa noite, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau.